Pera aí, passa pra câmera vai Fala alguma coisa pra virar um tube, pera aí Analisa, analisa, analisa teu modelito vai Tu dubla, o Ico faz uma duplagem Não, não, vai Fala É que na verdade a gente tem que animar no planeta Não, tem que mostrar sim, tá, tá, vai Dá uma olhada aqui, tá vendo o nariz do bicho? É meu parente É o nariz do, é tudo louco Primo Divertiu, ó